Ilumina de vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Distermina metade do mundo Ilumina de vagabundo Muitos dizem, você nada faz Pra mim, Iluminati, você é ineficaz O seu poder é uma falácia Pra mim, Iluminati, pura ineficácia Iluminati, vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Distermina metade do mundo Iluminati, vagabundo Iluminati, você tá de boa Você não quer matar, só explorar muitas pessoas Iluminati, você é inteligente Você não quer matar, só explorar toda essa gente Iluminati, vagabundo Iluminati, vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Distermina metade do mundo Iluminati, vagabundo Iluminati, você tem um outro plano Você não quer matar, quer muito, muito Gato humano Iluminati, você tem um outro plano Você não quer matar, quer muito, mas gato humano Iluminati, vagabundo Iluminati, vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Distermina metade do mundo Iluminati, vagabundo Iluminati, vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Distermina metade do mundo Iluminati, vagabundo